Oi, eu sou Cláudia Amorim, sou cantora, produtora cultural aqui do Rio de Janeiro. Eu queria convidar todos vocês para assistir o meu novo clipe, Não Existe Amor em SP. Ele está no canal oficial Cláudia Amorim no YouTube. O single Não Existe Amor em SP já está disponível em todas as plataformas digitais. Conheçam lá o meu trabalho. Eu queria aproveitar e mandar um abraço enorme para todos os leitores do site Franklin Mano. Beijo!